Professor, o senhor acha que dá para fazer um TCC em cima somente de livros? Eu já tenho um assunto que é sobre o ensino da gramática, isto é, o ensino da norma padrão nas escolas de forma contextualizada e não com frases, exemplos soltos. Sírio Possente e Irandé Antunes estão nesse entorno que quero abordar. O que o senhor acha? Muito bem, Fabiano. A pergunta é, dá para fazer um TCC em cima somente de livros? Quando a gente fala de ensino, e aí ensino da gramática, ensino da língua portuguesa, ensino de qualquer coisa, esse ensino, você sempre vai ter outras pesquisas que também tratam nessa linha. Então, quando você fala fazer o TCC somente em cima de livros, são livros didáticos que a gente está falando? Porque aqui você cita o ensino da gramática, o ensino da norma padrão de forma contextualizada, e aí eu entendo que você vai fazer o seu TCC, a parte prática do seu TCC, avaliando, por exemplo, livros didáticos. Assim como eu fiz. Ah, eu fiz um TCC de um programa de especialização em que o meu estudo ali foi em cima de livros didáticos. E esses livros didáticos, eles me deram o resultado do trabalho. Mas antes de chegar aí, eu precisei fundamentar, eu precisei construir a fundamentação teórica. E para construir a fundamentação teórica, eu fui em busca de outros artigos. Então, assim, se a sua pergunta é, dá para fazer um TCC somente em cima de livros? Eu preciso entender de que livros você está falando. São livros publicados, então assim, eu tenho vários livros falando sobre o estudo da gramática, e eu vou construir a minha fundamentação teórica em cima desses livros. Pode? Pode. Olha, eu vou fazer o meu TCC só em cima dos livros didáticos. Aí não. Por quê? A análise dos livros didáticos é uma análise que você vai apresentar à prática. A sua análise. Mas e a sua fundamentação teórica sobre o ensino da gramática? E outros estudos que trataram do ensino da gramática? A gente precisa trazer isso na fundamentação teórica. Porque o TCC, ele sempre tem essas duas partes. Ela tem a parte teórica e ela pode ter a parte prática. Então, na parte teórica, você vai falar lá sobre o ensino da língua portuguesa, você vai falar sobre o ensino da gramática, você vai falar sobre as dificuldades que a sociedade tem em relação à escrita da língua portuguesa. Aí você vai cair na análise dos livros didáticos. Então, se eu pensar numa estrutura de uma monografia, eu tenho a introdução, o desenvolvimento dos capítulos teóricos. Então, como eu já falei, um capítulo teórico sobre o ensino da gramática, um capítulo teórico com estudos anteriores sobre a questão do ensino da língua portuguesa. Aí eu tenho a metodologia da minha pesquisa, aí eu apresento a minha pesquisa. Aí é onde eu vou usar os livros didáticos. Tudo bem? Espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. É sempre um prazer imenso para poder ajudar. E se você precisar da minha orientação, chamada de vídeo, leitura, devolutiva, dúvidas pelo WhatsApp, enfim, toda a minha consultoria e a minha mentoria para a realização do TCC, então acesse aqui, tcc.iceguedes.pro.br vai ser um imenso prazer poder te ajudar. TCC.iceguedes.pro.br